Então esse daqui é o formato do encosto, tá? Esse daqui já é uma ajuda pra nós aí pra colocar agora o esqueminha dos gombos e tal. Então o que eu faço aqui? Primeira coisa aqui eu faço uma cópia, como cópia mesmo, tá? E aí aqui, só pra deixar de backup por enquanto, vou usar um patch deform, nesse caso. E aí eu vou aplicar esse patch deform nessa linha aqui, né? Selecionado aqui. Eu acho que coloquei o patch deform, é certo? Coloquei. E aí eu vou ver aqui qual que é a definição melhor aqui pro patch deform. Antes, nesse caso aqui, eu preciso aumentar os segmentos, tá? Antes do turbo mesmo. Fica mais uns três segmentos aqui. Três, quatro. Quatro segmentos, eu acho que já vai ser o suficiente. E aí ele já vai começar a se adaptar no formato ali que eu preciso. Então aí, vou ter que até dar mais um turbo. Dá mais uns. Vou fazer mais algumas partes daqui. Mais alguns connect. Por enquanto. Acho que mais uns dois aqui. Mais um. Já vai ser o suficiente. Beleza. E aqui, o comprimento aqui ficou um pouco menor, mas não tem problema. Em vez de eu aumentar lá, eu posso apenas aumentar aqui, ó. Eu vou fazendo as alterações aqui da medida. Mais ou menos, tá? Aqui não precisa ser muito preciso. Mas, mais ou menos assim. Só que aí ficou contrário. A gente vai ter que inverter a situação aqui. Vou selecionar aqui. Vamos rotacionar assim mesmo, tá? Acho que mais ou menos assim, tá bom? E aí, já começa a ter mais ou menos o formato aqui. Acho que eu vou tentar puxar um pouquinho, se eu for. Acho que é mais ou menos assim. Aí, aqui, eu já vou fazer mais ou menos alterações aqui. Por exemplo, eu vou deixar um pouco mais arredondado aqui. Menos suave, vamos assim. Vou colocar mais um aqui. Puxar apenas essa partezinha aqui mais pra fora, assim. E puxar um pouquinho, assim. Acho que assim vai ser o suficiente. Aí, já começou a ter mais ou menos o que a gente teria aqui no modelo, tá, né? Tá, agora, é o seguinte. Eu vou copiar isso daqui. Vou selecionar tanto ela quanto a linha. Vou puxar aqui pro lado, aqui, como cópia. Pode ser como instância também, nesse caso. E aí sim, aí eu vou converter só o modelo aqui, nesse caso, em Edit Poly. Estão acompanhando aí? Tá dando pra entender? A música tá alta ainda, não tá? E aí eu vou dar aqui um Collapse 2, nesse modelinho aqui. Certo? E aqui, eu já tinha feito uma linha de marcação. Eu só preciso ajustar agora ela. Mais ou menos na região que eu preciso aqui que passe o modelo, tá? Vou puxar isso daqui também. E vou puxar essas duas Vertex mais fracinho aqui. Mais ou menos assim. E virar um pouquinho aqui. Eu posso usar assim, eu posso também copiar uma linha aqui, por exemplo, pra servir como exemplo aqui no caso, tá? Agora com essa cópia que eu fiz aqui do lado, eu preciso agora, vou até excluir essa linha que ficou sobrando aqui. E aí agora eu preciso trazer ela pra cá, né? Só que aqui eu vi lá que eu tenho 10 gomos aqui, né? No caso, fazendo aqui. Então eu posso jogar aqui um Array. Esse é um plugin também, ele é gratuito, pro 3S Mark. Então aí vocês podem baixar ele. É o mesmo que eu usei naquela... Naquele vídeo do... Como chama esse nome? É... Meio fio. É a mesma coisa. Vou acertar aqui pra ficar mais ou menos próximo, tá? Nesse caso aqui eu não gosto de deixar encostadinho. E aí eu coloco o número de gomos que eu vou precisar. Então eu coloco aqui que eu preciso de 10 gomos. Então aí eu tenho essa questão aí. Que aí eu jogo aqui e eu consigo já ter os 10 gomos mais ou menos que eu preciso. Agora eu preciso que esses 10 gomos se adapte aqui o formato que eu tenho. Então, vamos pegar ele aqui. Primeira coisa eu já vou ajustar mais ou menos onde eu quero que fique esse eixo, né? No caso. Aqui eu vou puxar um pouquinho mais centralizado. Fica mais centralizado onde que eu quero que passe as partezinhas aqui. Então, eu vou puxar aqui mais pra cá, assim. Mais ou menos assim já vai... Por enquanto vai ser o suficiente. E aí eu vou usar agora o patch deform novamente. Pra distribuir ele naquela linha ali. O patch deform aqui vocês vão ver dois, tá? Vai ter o patch deform e o patch deform mesmo. Então você vai usar esse patch deform. Dá um pick patch. E selecionar essa linha aqui. Selecionou a linha. Aí você vai ver qual que é a... Aonde vai se adaptar. Vou só ver aqui um negócio. Vou ter que resetar isso daqui. E aí eu vou colocar aqui o move to patch. E aí eu vejo aonde vai ficar melhor pra ajustar. Então no eixo Z ficou melhor. Vamos flipar pra ver. Aí, ó. No... Deixa eu ver se flipar. Ficou bom. Isso que tá invertendo, né? Aí ele inverteu aqui. Então eu vou deixar sem flipar e vou rotacionar aqui em 180 graus. Acho que assim ficou melhor. Deixa eu fechar a live lá do... Tá vendo? E aí que eu já tenho já mais ou menos o bom monge que eu preciso. Agora eu vou ajustando aqui pra ver aonde começa, né? E aonde termina aqui. Nesse caso, ele está tendo esse pequeno problema aqui. Então vamos colocar aqui em 100%. Vamos diminuir até um pouquinho aqui. E aí eu vou diminuindo aqui, ó. Até mais ou menos se adaptar aonde eu preciso que fique o modelo, tá? Posso até rotacionar um pouco mais pra fora. Porque parece que ele fica um pouquinho mais pra fora. E aí eu vou ver aqui que ele ainda tá fora aqui, né? No caso. Então eu posso pegar aqui, por exemplo, essa linha. E vamos entrar aqui nela aqui. E vamos selecionar as linhas e vamos reduzir ela aqui. Até mais ou menos eu conseguir encaixar o modelo inteiro. Nesse caso aqui eu vou diminuir só na altura. Assim ficou melhor. E aí eu vou entrar no teste deforme novamente e vou reduzir aqui novamente. Até mais ou menos se encaixar aqui, ó. Então eu posso até, nesse caso, abaixar aqui. Gente, assim ele consegue abaixar agora. Não consegue. Mas não tem problema. Dá um Move to Pack. Vamos tentar abaixar essa linha aqui. E aí abaixando a linha ele já conseguiu ter mais ou menos o resultadozinho de preciso. Então conseguiu acompanhar aí de boa. E aí Anderson, bem-vindo aí. Muito obrigado aí por aparecer aqui. E aí eu já tenho já mais ou menos o que eu tava precisando aqui. Vou até baixar mais um pouco. Vai entrar um pouquinho mais aqui. E aí aqui eu tenho também a questão aqui. Né? No caso. No fundo tá certo também. Que ele fica praticamente lá. Encostadinho. E aí aqui eu vou fazer uma cópia. Puxando aqui pro lado aqui como instância. E deixar aquela cópia ali por enquanto. E vou converter essa daqui em Edit Poly por enquanto. Vou até isolar. Só isso daqui. Exolar é bom, né? Exolar é bom, né? E aí aqui eu vou fazer o que? Eu vou usar um FFD. 3 por 3 por 3. Vamos dar um collection aqui também. Pronto. E aqui eu vou usar um FFD por enquanto 2 por 2. Então eu vou selecionar aqui. E vou puxando aqui. Até mais ou menos se adaptar o que eu preciso. E puxar. Vamos dar um FFD 3 por 3. Acho que vai ser melhor nesse caso. Um FFD 3 por 3. Acho que vai ser o mesmo. Ideal pra esse caso. Então eu puxo aqui pra baixo. Mais ou menos assim. E aqui no fundo aqui eu vou dar uma puxadinha também pra trás aqui também. Então aqui você vai começando a ver que já tá entrando mais ou menos o formato que eu precisava. Acho que a ideia é mais ou menos essa. Se vocês estão entendendo aí me dá um salve aí que aí eu continuo. Até aqui na lateral também eu vou selecionar essas daqui do meio e vou dar uma aumentadinha assim. Acho que vai ficar legal também. Como eu digo né. Quando eu tô ensinando aqui eu não vou fazer perfeitinho. Porque senão a gente perde muito tempo. Mas a ideia é porque eu gosto de tentar passar a ideia pra vocês. Então eu preciso saber se vocês estão entendendo ou não. Me ajuda aí pessoal. Preciso saber de vocês aí se vocês estão entendendo. Vamos dar uma curtida aí também. Aqui pra fazer essa parte aqui eu apertei apenas um shift mesmo. Vamos dar um alt 1 ou alt 1 no caso aqui eu vou usar um connect. Então eu vou selecionar qualquer linha aqui. Vou dar um ring. Dar um connect que aí a linha já fica selecionada. E aí eu puxo um pouquinho pra frente aqui pra fazer aquele detalhezinho ali do couro né. Na entrada do couro aqui. Vou apertar essa linha aqui apertando o ctrl backspace. Depois aqui eu já posso até se eu quiser aqui dar mais um turbo. A gente já vai ver que vai começando já a ter a carinha que a gente precisava. Vou puxar mais um pouquinho. E aí Se inscreva no canal.